Música Partiu o evento, molecada O vlog de hoje começa comigo Indo no evento da VER Que vai... Que vai não, né? Que está acontecendo no caso no Orfeu, lá no centro, perto do Coupon Esse daqui é o look Eu coloquei essa blusa que eu encontrei no brechó com essa saia verde da loja 3 Um blazer de couro e essa bolsa da Melissa E... é isso Música Oi, meu lindo Tudo bom com você? Tudo bom com você? Buenos dias, humanos e humanas Tudo bom com vocês? Bem-vindos à minha sexta-feira Ontem tive um evento da VER Que foi bem legal No Orfeu O evento foi tudo Foi chiquérrimo Vocês já viram uns clipes que estão aqui? Maravilhoso A Paula é uma querida A marca é maravilhosa Tudo é lindo E eu recebi um mimo No evento Que é um brinco Que é bem bold Eu já admito Estou sendo interessante Ele bem intenso Enfim Achei chique, achei tudo O evento foi maravilhoso O Orfeu é muito legal A comida é muito boa A bebida é muito boa Por mais que a sua gata não esteja bebendo álcool Tinha um drink sem álcool O que eu acho sempre uma ótima coisa A gente tem que normalizar Drinks sem álcool Nessa terra, gente Pelo amor de Deus Nem sempre a gente tem que se passar Sabe? A gente pode beber algo Tipo, saborizado Interessante Que não tem álcool Ainda vou militar sobre isso um dia Enfim Enfim Agora eu consertei um pouco Minha sobrancelha Eu estou um pouco menos irritada E eu posso continuar tomando meu café da manhã E falando sobre a minha idola dentista Caiu uma das resinas que prendem a minha contenção Nos dentes de cima Eu estou feliz? Não Eu quero resolver isso o mais cedo possível Sim Porque meus dentes ficassem intactos Que eles não se envolvessem Porque eu paguei um tratamento muito caro de Invisalign E eu gostaria que eles nunca mais se modificarem Eu sei que isso não existe Mas assim, puta que pariu, tá ligado? Então eu sei que as vezes as pessoas vão deixar um pouco excessivo Eu também tenho uma contenção de metal Não só aqui embaixo Que a maioria das pessoas tem Mas também aqui em cima Porque meus dentes aqui em cima são muito rebeldes Inclusive, sem essa resina que estava segurando Exatamente esses dois dentes aqui Ou esse Não sei qual dos dois Esse dente começou a separar de novo E eu sempre tive tipo Dias Tema E sempre foi uma parada estética Que me incomodou muito sobre mim E o Invisalign tipo, resolveu Tipo, os dentes ficaram lindos Só que agora eles estão tipo Resolvendo passear de novo E eu estou tipo assim Não quero botar essa merda nem fudendo Não porque o tratamento não é bom Não porque não é prático Não porque foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida Mas é porque eu não aguento mais meus dentes se mexendo Tá ligado Tipo assim Desde que eu me conheço por gente Eu uso aparelho Eu acho que comecei meu primeiro tratamento odontológico com 10 9 10, 11 anos E a última vez que eu usei um aparelho Tipo, tava fazendo algum tipo de correção dentária Foi em dezembro do ano passado Então assim Eu não quero mais Tipo assim E eu ainda uso uma contenção com correção Pra dormir todo dia a noite E se eu não uso ela Eu sinto que meus dentes estão tipo Foda-se Eu vou pra onde eu quiser Tá ligado? E esse daqui separando desse Eu fico tipo Eu não quero fazer outro tratamento Porque se eu chegar nesse ponto Eu sim vou serrar meus dentes E botar veneers Foda-se Eu cansei Eu juro que eu compreendo quem coloca veneers Tipo Porque agora eu já estou assim Cara, só arranca esses da frente E bota uns bagulho que vai ficar fixo na minha cabeça Né? Porque fica preso no crânio Enfim Bom dia Acho que esse não era o start do vlog aí Que a galera tava esperando É, seguinte meus irmãos Partiu Dentista Estou com a minha linda contenção De... Não é acrílico Mas vocês entenderam É... Indo resolver a contenção Que fica grudada na minha boca O dia tá lindo Na moral Tá um dia tipo Muito, muito bonito E... Cestou Mas eu tenho muito trabalho pra fazer Gente Quando eu voltar pra casa Eu vou estar tipo assim Entupida de tarefas Música Tudo É... Consertamos Não faz diferença nenhuma esteticamente falando Mas... É isso É nós Voltando pra casa galera É... 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 Seguinte meu povo Eu tô voltando pra casa Foi ótimo 10 de 10 Tudo colado Tudo em ordem Ainda fiz uma limpeza Cada com a iluminação do dia de hoje Tá muito bonito É... Seguinte gente Eu voltei do dentista Almocei Tô agora editando um vlog Não dá muito pra ver É... É... E é isso Que eu tenho pra dizer Preciso editar esse vlog Pra hoje ainda Então... Porque ele tem que subir domingo E... É isso Então acho que eu vou ficar focada aqui Nas próximas duas horas Resolvendo esse bio aqui É isso gente Então eu vou editar essa lindeza aqui É... É... Seguinte Humanas e humanas Eu tô editando ainda Tipo o vídeo Que eu tava editando Uns segundos atrás É... Mas eu finalmente terminei Aí agora eu tô tipo Escrevendo os textos Que eu tenho que escrever Tipo... Segunda, terça e tal E aí eu tô criando Na verdade tipo O trailer Que é o que eu quero começar Que é tipo O que aparece Antes do começo do vlog Que curiosamente tipo É a parte mais legal Mas quando ela é a última a ser feita É tipo assim Insuportável Porque você não aguenta mais Só quer tipo Renderizar o vídeo E enviar Sabe? Então eu tô tipo Quase no final Mas ainda Eu tô tipo Saco E são 4h17 Eu tinha colocado a meta De terminar tipo 4h30 Então Tô muito gigante E aí mandando pra aprovação Antes das 5h Eu acho que tá ok Sabe? Não queria mandar muito tarde É... E é isso gente Que eu tenho a dizer pra vocês E se tudo ocorrer bem Não, é que já vai tá tarde Eu não vou no brechó Eu vou ser tipo Responsável E é isso Eu vou no brechó amanhã Não que faça muita diferença Mas vocês entenderam Né? Então é isso gente Esse é o update da tarde Nenhum update interessante É só que eu tô tipo Continuo trabalhando Tá ligado? Tô finalizando gente Falta pouco Falta pouco Fé molecada Fé Seguinte meu povo Tá renderizando Finalmente eu terminei Tchim tchim Para mim mesma Adoro esse sistema de compensação Que eu sou a única pessoa Que tipo Tem que se... Não beneficiar Mas se satisfazer Com as suas conquistas Tá ligado? Tá demorando tipo 11 minutos Pra renderizar esse vídeo Porque eu botei uma camada De ajuste de cor Que tipo assim Era desnecessário Tá ligado? Mas eu falei Eu preciso fazer isso nesse vlog E agora meu computador Tá derretendo Tipo assim Se desse pra sentir a temperatura Através da tela Do celular Aqui Vocês iam sentir o calor Que meu computador Tá emanando Na minha cara Mas tudo bem Contanto que ele não quebra Ele pode ficar com o que ele queira Ele só não pode quebrar Essa é a minha tour Com esse pc aqui Satisfeitíssima Tô muito feliz com isso gente Apenas que isso daqui Tá tipo assim né Ai meu deus Eu preciso levantar Esticar meu corpo Tá Uuuuh Hum Ainda não é uma porra de sol Tá naquele finzinho de tarde Já não dá pra fazer muitas coisas No sentido de tipo Gravar coisas Então eu nem vou me estender Eu tenho que arrumar tipo Toda essa pilha daqui E na verdade Eu tinha programado De sair com os amigos hoje Quer dizer A gente não tinha programado A gente tinha falado Ou vamos fazer um happy hour E todo mundo falou assim Bora E aí agora eu vou cobrá-los No grupo do whatsapp Pra falar tipo E aí meus bonitos É qual que vai ser a tour Mas antes eu quero ver O porto sol da varanda dos meus pais Que chegou neste momento Galera É o seguinte Manos e Manos Alguns updates Meus amigos todos mearam de sair Então foi só tipo Um gaslighting Foi só tipo assim Uma fake news A gente vai se ver amanhã Então tá tudo bem E hoje eu queria Parte de mim Queria sair tipo Rolezinho e tal E a outra parte de mim Tava bem suave de ficar em casa Então A sua gata fez um queijo quente E pão de queijo na chapa E esse me adianta Eu vou procurar alguma coisa de interessante Pra assistir aqui Enquanto eu como isso Que não tá bonito Mas é um queijo quente E eu abri todos os meus pões de queijo Pra eles ficarem tipo Tostadinhos Sabe? Enfim É isso Essa é a minha janta Esse é o meu Momento de sexta De ficar tranquila Sabe? Não sei o que eu vou fazer Acho que eu vou pra gente Vou comer Arrumar meu quarto E sei lá Existir por um tempo Música 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 Boas dias Agora sim Mães e manos eu to tipo assim Com meu carisma arreglado Eu já tomei meu café da manhã Assisti alguns vídeos inúteis no Youtube Então isso quer dizer que eu já estou pronta pra enfrentar meu dia Não tem nada pra enfrentar, na verdade Hoje eu tô numa mistura meio, tipo, perdida de coisas pra fazer Eu não tenho nada, assim, urgente que eu tenho que resolver Então meio que hoje eu posso só existir e fazer coisas que eu quero E é muito estranho, porque eu geralmente tô sempre, tipo, plugada Fazer coisas e, tipo, editar e gravar e produtividade E não que eu não tenha assuntos... Ai, hidratante que é o do meu dedo Fazer meu skincare enquanto a gente fala, senão meus cremes vai tudo cair da minha mão Gravar meu dia só é a única coisa que eu tenho que fazer? Como assim que eu não tenho mil fitas pra, tipo, resolver? Então eu hoje tô me permitindo não fritar na ideia de ter que ser produtiva Ou gravar mil coisas e etc e tal Dito isso, eu vou passear o brechó Sente um pouco da inspiração, sair de casa Hum, seguinte, menos e menos, eu estou pronta pra ir pro brechó Meu outfit é esse daqui, como vocês estão vendo Tudo, eu coloquei a oversized t-shirt e a legging da Insiders, que é uma edição nova Temos uma questão Agora sim, o outfit tá completo com a oversized t-shirt da Insiders Essa legging, que é uma novidade deles E tem esse zíper E eu acho que fica muito cool com sapatilhas Porque a gente sabe que eu tô vivendo uma nova personalidade É isso, gente Bolsinha de palha E eu vou pegar um casaco Que no caso vai ser, tipo, essa camisa aqui Que é, tipo, bem grossa Né, saída do brechó Eu falei que eu não queria comprar nada Falei que eu vou guardar meu tripé, dá um minuto Só um segundo, que vai fazer um barulho insuportável Eu falei que eu não tinha nada pra comprar no brechó E eu não tenho Eu não tô indo, tipo assim Ah, eu quero comprar uma saia longa Ah, eu quero comprar uma sapatilha Novidade Se eu encontrar essas coisas Obviamente que eu vou estar suscetível a esse tipo de aquisição Mas a questão é que eu estou inaugurando Agora, nesse vlog Até o dia 23 de setembro A busca pela roupa do meu aniversário Todo ano eu faço o meu aniversário com mais duas amigas E a gente, tipo, dá uma festa Quer dizer, não todo ano Mas a gente sempre tenta fazer juntas Né, a gente se conheceu na faculdade Então não é uma coisa que a gente faz desde os seis anos de idade, tá Só pra contextualizar Mais de uns tempos pra cá Eu e minhas duas amigas Que a gente faz aniversário, tipo Em três semanas de, tipo, de setembro Tipo, uma é na primeira semana Uma é na semana do meio que sou eu E a outra é na última A gente faz uma festa juntas Porque a gente tem um monte de amigos em comum E é muito mais simples, tipo Juntar a galera Dar um festão Chamar de baile E falar nós Só que isso inclui o quê? Portar um outfit bafônico pra esse evento Entendeu? Todos os nossos amigos Todos os nossos agregados Todos os nossos conhecidos Eu preciso estar portando um look bafo E eu não sei exatamente o que eu quero vestir Eu tava pensando É em algo meio, tipo Alexa Chang Conhece Camille Rowe Sabe? Tipo, de energia Tipo, uma coisa meio girly E ao mesmo tempo meio, tipo Engraçada Não sei Eu ainda não decidi E o lance sobre, tipo O mês de setembro Que é um mês incrível Meu aniversário É que ele é um mês que eu acho que é meio uma caixinha de surpresa Em relação ao clima Na verdade, talvez seja porque eu moro em São Paulo Mas E porque o aquecimento global é uma coisa Mas O ponto é que, tipo assim Eu já passei aniversários meus em que eu tava, tipo assim 32 graus Tipo, derretendo o suor no buço E eu já passei aniversários meus Com, tipo assim Três camadas de roupa Muito frio Chuva Seu nublado Tipo assim Horroroso Então eu ainda não Meio que decidi Se vai ser um vestido Se vai ser uma calça Se vai ser um top Tipo assim Eu ainda não consegui, tipo Imaginar O mood do outfit Tipo assim 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 Música Música É o seguinte, tô voltando pra casa E eu acho que eu comprei Uma das melhores coisas da minha vida no brechó Tipo assim Foi uma pica Gastei uma grana Mas eu tô feliz É isso Cheguei em casa meus consagrados É isso, como eu falei Eu torrei uma grana desgraçada Mas sério, eu comprei um sapato da Manolita Eu tô sem palavras Eu voltei do brechó Almocei com meus pais e a gente ficou batendo um papo Em que basicamente eu falei por 3 horas em seguida E eles só concordaram e ouviram Mas Eu acho que eu fiz uma das melhores compras de brechó Na minha vida Tipo assim, não foi barata Eu acho que na verdade eu nunca gastei tanto dinheiro Num item de brechó Mas mano Eu comprei apenas Um mocacinho Da Manolita Tipo assim, eu encontrei isso aqui num brechó Tipo assim, esse sapato no site Custa tipo 989 Tipo assim, mil reais E ele foi 300 Vocês estão ligados nisso daqui? Eu acho que isso daqui é uma das coisas mais cool E olha esse salto Tipo, ele é levemente projetado pra fora Tá vendo? Vocês vão... Vocês conseguem entender, né? Minha brisa E ele é tipo, tudo Tipo assim Imagina ele com jeans Até com essa legging da Insider tá legal Mas tipo Sabe? Ele tá entregando muito Oi meu Lambis Você quer um carinho Ou você quer entrar embaixo da minha cama? Você quer um carinho? Você quer um carinho Lambis? Meu Lambis Goya O que você quer? Fala comigo Você quer se esconder embaixo da minha cama? O que foi? Você tá carente? Tá bom, você quer ir embaixo da minha cama? Aqui ó Vai lá Aqui ó, bubô Você tem que vir por aqui, meu filho Aqui você consegue Boa Na moral Eu sou convencida que eu tenho o cachorro mais aleatório do planeta Tipo assim Eu achei essa bolsa lá De couro E o forro dela tá meio merda Mas vem comigo Ela foi tipo, 35 reais E eu achei ela muito cool Eu vou fazer um furo na alça Porque é uma alça regulável aqui Por isso que ela tá estranha Pra ela conseguir ficar de lado E ela é laranja E eu achei tipo, bem interessante Gente Sabe? Eu achei tipo, bem interessante Tipo, o shape dela Eu com certeza vou ter que fazer esse ajuste aqui Enfim Eu queria que ela ficasse de ombro Mas na teoria No jeito que ela tá É pra usar tipo, não transversal Mas eu gostei Tipo, que ela tem um shape meio tipo, oval Ela é bem simples na real Ela fecha com um botão Padrão, sabe? Bonitinha pro dia a dia E é um top de cor legal Que é uma coisa que eu não tenho em bolsas Por último E não menos importante Eu sequestrei essa blusinha da Zara Que no corpo vai ficar bem mais bonita E eu vou mostrar pra vocês Tudo, né? É que eu tô com o top por baixo Ela é sim o top, né? Isso aqui é top da insider Mas assim Sabe? Eu me senti um presente Eu fiquei pensando Imagina essa blusinha Com uma calça jeans A bag Laranja Tipo assim E o mocassim Gigante, tá ligado? Eu gostei muito Eu tô muito satisfeita Com as minhas compras de hoje Eu e uma amiga A gente iria no Caracol Acontece Nosso grupo de amigos Tá muito meado E eu não sou a pessoa mais Tipo, rolezeira do grupo Rolezeira Mas hoje era um final de semana Que eu tava afim de tipo Não altas festas Mas tipo, sair, sabe? E aí eu e uma amiga A gente tava querendo ir no Caracol Que abriu no conjunto nacional Eu falei isso mais cedo Só que o update é o seguinte Fechou Ele era temporário Em função da Casacor E a Casacor acabou E aí ele fechou No dia 6 de agosto E a gente ia colar lá Tipo assim As duas bonitas É seguinte, meu povo Assim, dessa luz aqui É seguinte Eu tô semi-pronta E resolvi comer uma paradinha Antes do dia Então eu fiz um sanduíche natural Com pão de queijo e requeijão E é isso Eu vou comer Provavelmente vou assistir Alguma coisa aleatória aqui no YouTube Meio tipo, pré-rolê Não que isso aqui é tipo um grande pré-rolê Isso aqui Tipo, não é um esquenta É até porque a gente só tá indo Tipo, dar um rolê num bar É, seguinte Eu tô chegando no Uber Porque eu tô atrasada Eu me enrolei Mas esse é o do que Sabe? Tudo Tô me enrogei Meio mãe Meio cu Com casaco lilás Uma bagunça Mas eu tô curtindo É isso Registrando momentos, amiga Você quer no casaco, amiga? É, seguinte Maras e Maras Eu acabei de chegar em casa Um horário maduro Sabe? Vou tirar minha maquiagem Tomar um banho E acordar plena amanhã Ai, sério Maturidade é tudo na minha vida É isso, gente Eu não quero falar